Não era eu Você me liga, diz que o papo é sério Que a sua amiga tava no teto A meia-noite ela jura que me viu passar Essa história é cheia de mistério A fofoqueira fala em adultério Estava em casa a meia-noite e eu não saí pra passear Te amo demais e não sou capaz De mentir e nem te enganar Pra não te perder Nem te ver sofrer Sinto muito jeito é negar Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa, meu sapato E juro não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado Querendo os seus abraços Só pensando em você Que eu vou negando até morrer Você me liga, diz que o papo é sério Que a sua amiga tava no teto A meia-noite ela jura que me viu passar Essa história é cheia de mistério A fofoqueira fala em adultério Estava em casa a meia-noite e eu não saí pra passear Te amo demais e não sou capaz De mentir e nem te enganar Pra não te perder Nem te ver sofrer Sinto muito jeito é negar Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa, meu sapato E juro não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado Querendo os seus abraços Só pensando que eu não vi Boteca e BH Não era eu E juro não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado Querendo os seus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Não era eu